Preciso confessar, sinto me atormentar Meu passado Covarde, queria me esconder Mesmo sem saber porquê Eu fugia de tudo E essas luzes que pintam este céu Irão confundir meu cansado coração Pra sempre Sei que pode afluar Vim ao dia passar Aquilo, tudo que pudesse me trocar Meu coração despertará E poderá sonhar Me sinto bravo, mas se você chegar Eu vou encontrar Uma coisa pra lutar E o sentimento, então, eu sei que irá se espalhar Eu quero estar sempre com você E o que eu queria fazer Tchau Tchau